Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair como a louca, a raivosa, como acontecem com tantas outras mães pretas que são leoas todos os dias, assim como eu fui neste episódio, mas que são invalidadas, são taxadas como loucas, como racismo não existe, você está inventando. O que será que teria acontecido se fôssemos pretos, eu e minha mulher? Será que ela teria sido retirada do restaurante? Será que a polícia iria chegar e iria levá-la? Será que iria ter essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas? A resposta é, provavelmente não, porque o racismo e o racista tentam impedir a vítima de se defender. Diariamente, homens negros, mulheres negras que são chefes de família tentam defender seus filhos e ainda assim são criminalizados. Então a criminalização das famílias negras é uma prerrogativa que colocam todas nós, todos nós inseguros na hora de fazer os enfrentamentos. A obrigação de enfrentar o racismo estrutural não é apenas da vítima e de quem experimenta racialmente o lugar de negro.